E ae meus queridos amigos, estamos de volta aqui para fazer mais um vídeo para vocês em que o tema é muito importante na internet brasileira. Afinal de contas, qual que é a melhor turminha existente no Brasil? É a turma da Mônica ou a turma da Embonha? Vem com a gente! E ae Ciro, meu querido amigo, tudo bem com o senhor? Tudo bem! Para quem não sabe, a turma da Embonha foi um meme, um meme involuntário que surgiu aí no Brasil que foi quando uma criança, fase de alfabetização, ela foi escrever os nomes da turminha mais famosa do Brasil em uma cartolina, porém, ela cometeu pequenos equívocos no nome dos personagens e acabou surgindo a Embonha, o Casmo, o Cão Ká, a Cegali, entre outros personagens. O Billy, né? O Billy extrapolou, extrapolou de tal jeito que nós fomos obrigados a fazer esse duelo aqui. Fazer esse duelo para saber quem é a melhor turma. Então, já vamos começar com o primeiro duelo, já, que é entre a Embonha e a Mônica. A Mônica, a Mônica Verdadeira, a filha do Maurício de Souza, ela postou uma foto com o Embonha. Com o Embonha. Ou seja, o Embonha conquistou até... A própria Mônica. A própria Mônica e por que não dizer o Maurício de Souza Produções. Souza. Se a Embonha conquistou a própria Mônica, acho que não há dúvidas. O vencedor é a Embonha. É a Embonha. Turma da Embonha... Pode carimbar. Vamos para o segundo duelo aqui, que no roteiro está cheio de ódio por parte do Ciro, que ele escreveu essa parte, que era um duelo entre o Casmon Ká e o Cebolinha. Cara, o Cebolinha é péssimo. Eu acho que o ódio surgiu por causa desse monte de perfil imbecil, que fica fazendo o Xolá Mais lá com o Cebolinha. Tem esse Cebolinha ao viver, e aí se você dá RT nessas merdas, eu odeio você. Ah, mas eu gosto do Cebolinha. E fora que o nome Cebolinha é mais legal do que o Cas... Casmo Canca. Esse é meio difícil de falar. É porque é um nome meio impronunciável, né? É um nome difícil. É um nome difícil, mas eu acho que... Vamos dar um empate pra esse aí, velho. Vamos dar um empate. Ciro, e o que dizer do duelo entre Cegali e a Magali? Cara, a Magali, ao contrário do Cebolinha, ela já é um dos personagens mais legais de todos os tempos, né? A Magali, ela é desconstruidaça. E aí tem aqueles quadrinhos também lá, que tipo, a Magali queria dar pro Cebolinha e o Cebolinha não quer. É um broxa esse Cebolinha, é um babaca, velho. Ó, uma coisa... Vamos em defesa do Cebolinha. Ele tem aquela melhor tirinha de todos os tempos, que é ele no volante e a Mônica do lado. Ele fala assim, Mônica, a lombada. Aí ela responde, a lombada é a sua mãe. Cara, o grande momento da Magali, eu diria também, que é a Magali dançarina do Largo da Carioca. Eu gosto muito do nome Cegali, mas o fator Magali dançarina do Largo do Carioca é um fator muito grande. Então pode calibrar aí que essa vitória é da Magali, de mais um confronto do quarto integrante da turminha aí, o segundo personagem masculino, que é o Billy versus o Cascão. O Cascão, obviamente, é mais legal que o Cebolinha, né? Mas ele é um talarico. Na turma da Mônica Jovem, ele casa com a Magali. E a Magali, todos sabem que o amor dela era o Quinzinho, né? E isso, pra mim, é o tarice do Maurício. Você está muito revoltoso com este momento. Fora que o Cascão, o Cascão, ele é corintiano. E a Magali é santista. Aí, ó. O Cebolinha é palmeirense. Mas ele é legal. Ele é virar casaca, porque teve um gibis que ele era São Paulino antes, aí ele virou palmeirense. E olha que é otário, né? Você tem um canalinho de tudo, tipo, vai virar casaca. Eu acho que merece um empate aí. Se o seu ódio pelo Cascão, um pouco menor do que o do Cebolinha, está prejudicando o jogamento. O Cascão é o personagem mais agradável, sim, sem dúvida. Então, carimba aí um empate. Agora tem o último confronto aqui, que é entre o Madu e o Bidu. Cara, eu não sei o que falar sobre isso. Eu não sei tão nada pra falar sobre o Bidu. Eu tenho porque o Bidu, ele tem um dos melhores coadjuvantes dos quadrinhos. O Bugu. O Bugu, que era o cachorro desesperado para ficar famoso e para também ser o dono da história do Gibi do Bidu. Eu acho que o grande vencedor aí desse duelo, apesar do nome Madu também ser bem legal, mas o Bidu, inclusive a criança quase acertou o nome do Bidu, né? Só errou pela primeira vez. Errou por uma sílaba. Errou por uma sílaba. Mas eu acho que o vencedor aí é o Bidu. Sei lá quanto que acabou o duelo, mas agora a gente vai falar também de outros personagens tão legais quanto, essenciais na mitologia da Turma da Mônica. Eu acho que faltou o Chico Bento aí, porque o Chico Bento é o quinto elemento, fora dos quatro principais, né? Eu vou ser sincero agora. Eu acho o Chico Bento muito mais legal do que a própria Mônica. Sim, os gibis do Chico Bento eu achava mais legais, assim. Os gibis do Chico Bento porque tinha o Zé Lelé, o Iro... O Inholau. O Inholau da Goiabeira. Os pais do Chico Bento também que eram bem legais. A Rosinha. A Rosinha. Eita, vidão bom, né? O Chico Bento, eu adoro no cheatposting lá, que a galera pira fazendo umas histórias do Pichicopata, que ele sempre mata a irmãzinha dele. Era uma história bonitinha que falava sobre a morte para crianças e tal, assim, né? Os caras, tipo, já pegam isso e já levam para outro patamar. Inclusive, parabéns a todos os envolvidos aí. Outra coisa bem legal do cheatposting também é o ódio. Da mesma forma que o Ciro tem um ódio pelo Cebolinha, o pessoal do cheatposting odeia o Titi. Porque o Titi, sim, é o cara mais otário da Turma do Amor. Porque ele meteu o chifre na aninha. Na aninha. Ele fica de olho nas mulheres na rua, ele dá em cima. Mas ele, cara, o Titi, ele é cheio das ideias erradas, cara. Impressionante. E um dos personagens secundários que eu mais gosto é o Xaveco. Esse nome já é foda. Cara, o nome já é foda? O nome já é foda. Cara, o Xaveco, ele é sempre humilhado pela Turma da Mônica por não ter o seu próprio gibi. Ele é tipo, ele é 100% uma escada. Se tem um personagem coadjuvante que é tão legal quanto, tem um feminino que é genial que é a Denise. Ela, teoricamente, seria aquela pessoa que postaria memes da Gretchen no Facebook, mas ela seria legal. Tem vários personagens marcantes, assim, não dá pra falar de todos, mas, cara... Tem muita coisa legal da Turma da Mônica, mas vamos ser sinceros, a gente fez este vídeo aqui em homenagem ao pessoal. E ajudou a criar este maravilhoso meme do Embonha. Pessoal do cheatposting, um abraço para todos vocês aí. Mantenham vivo este legado. E eu não sei quanto que acabou o resultado. Põe na tela de novo aí, Vanessa, mas... Quem ganhou foi o Brasil. Quem ganhou foi. Acabei chutando a luz aqui sem querer, foi mal. Se você concorda, se você discorda do que nós falamos, comente, assine o nosso canal, dê um like, deslike. Visite todas as redes que estão aparecendo aqui, visite todas as redes que estão aparecendo aqui. A gente tá falando rápido, a Vanessa vai ter que fazer rápido. Visite a nossa loja no Brasil que deu certo pouco. Compra o BR para adquirir. Produtos incríveis, como canecas, camisetas, bottons, viagens para o Caribe. Continue com a gente, que na semana que vem com certeza teremos um vídeo tão legal quanto este aqui. E é isso aí, né, Sino? É isso aí. Odeio o Cebolinha. Tchau.